Olá pessoal, mostrando mais um estilingue que está indo para o Guilherme de Joaçaba, Santa Catarina. Guilherme, teu estilingue está pronto, ficou show de bola, ficou potente e preciso. Aqui está amarrado na tua pegada, que você pega com a mão direita. Então, eu vou explicar para você onde está a base de milho estilingue, baseado aqui, mas é o mesmo princípio para você aqui. Então, nesse caso, para essa puxada aqui, leva ele de forma que ele se apresente como um L, não assim nem assim, e sim assim. Faz essa puxada e a base de mira dele, ele deu aqui também. Mesmo na minha puxada, ele dá bem nessa base aqui. Vai ter que fechar um olho, se você quiser tirar com precisão, né? Se quiser só tirar, pode tirar. Tudo bem, fecha um olho. No caso aqui, você vai fechar o... vai fechar o olho direito, né? E vai manter o olho esquerdo aberto. Vai fazer essa puxada aqui, trazendo para trás da orelha um pouquinho. E quando encostar aqui, a cintiga encostou aqui, esse elástico aqui, a cintiga esbarrou, deixa ele esbarrando bem levezinho, aí tá na hora de se soltar, né? E a base de mira vai dar bem aqui, base de mira. Tá? É uma... uma... um elasticuzinho aqui. Esse não é nada, é só dar uma ação aqui. Mas dá para deixar até como referência para você ali, vai dar boa, né? Guilherme, então o teu estilingue ficou... bom, você quer... fiz uma maia um pouco maior, que você quer lançar também pedra. Só tem um detalhe, você não vá... não vá fazer isso aqui, ó. Tá? Não faça isso aqui, porque daí vai... daí vai te dar na mão aqui, ó. Tá? Entendeu? Não faça esse movimento. Essa aqui é pegar nesse cabo, ó, dessa forma. E não é pegar assim também, tá? Esse estilingue é diferente, não é... não é para você fazer assim, você vai se machucar, tá? Tem que pegar no cabo, certinho no cabo, e daí fazer a puxada e soltar. E sem... sem movimentar muito a mão para frente, tá? Então, é soltada aqui, levou, puxou, tava a mira, soltou. Aí você não erra, tá bom? Então tá aqui, Guilherme, aqui é o estilingue, que foi feito em madeira de... de embuia. E ele também apresentou um detalhe bem bacana aqui no teu estilingue, ó. Eu fiz dia 4 do 7, ele tá autografado e o número de sequência de fabricação dele é o número 253, tá? Então já foi feito 253 com esse aqui. Esse aqui é um detalhe de sangue de embuia, não é fura, é só um detalhe. Que detalhe é que detalhe, tá? Então, teu estilingue tá aí. Vou mandar para você agora já na segunda-feira, que é amanhã, já hoje é domingo, amanhã eu já mando para você, tá? Então ficou show de bola, Guilherme, teu estilingue. Bacana mesmo. Valeu, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.